Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o Selma e o Guilherme Hossa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Kirby's Extra Epic Yarn Jogo aí do 3DS, no nosso último vídeo nós fomos pra cidade da melodia, da música, né cara? Foi bastante legal e nós liberamos o chefe desse mundo, se a gente conseguir pegar o dinheiro máximo nesse chefe a gente vai liberar mais duas fases, como sempre, né? Se vocês estão gostando dessa série de Kirby, deixe seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha para ajudar o canal, beleza? Vamos fazer o canal aí crescer, chegar nos mil gosteis, que é nóis Onde é que é? É aqui mesmo? É aqui em cima, né? Squashini, tem o sashimi, o nigiri e tem o squashini e tem o ashini também Ai, que bonitinho! Caraca! É um pumpkin! Eita, que é isso? Olha, jogo! Vai cair na casa, vai cair no carro, vai cair... Ih, rapaz! Oi, tudo bem? Ready? Go! Ih, rapaz, eu não posso mexer nisso aí Ah! Tá! Meu Deus! Eu não sei qual é, eu nem prestei atenção Nossa! Socorro! Agora as cartas! Vamos ver as cartas? Toma as cartas! Isso! Vamos fazer ele bater nos lugares, mas sem detonar a cabeça dele mesmo Vamos nessa! Se bem que eu posso tirar isso aqui, né? Nem eu só bati uma vez Corda? Como assim, corda? Ah! O que é isso? Ai, não! Eu tô marrando na bomba! Solta! Cabum! Tô vivo ainda Vamos! Próximo! Bandeirinhas? O que é isso? Olê! Toro, toro! Vai ser toro, toro! Não tem nada aqui, não tem nada ali Mas eu vou tirar bombas daqui Toma! Peguei! É só terminar agora Vai, por favor Não seja difícil, não seja difícil Corda de novo Ai, é sacanagem Não! Não fecha a cortina! Socorro! Vai explodir! Ah! 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 Vai explodir! Explodiu! Vamos! Cai numa coisa Que eu posso derrotar ele Cartolas! Então vamos prestar atenção Ah! Tá! Essa aqui de cima, né? Ai! Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele é implacável! Banda das cartas, então É seu mão! Aham! Aham! Uhum! Kirby vai comer o seu Imposto de renda! Dancinhas! Muito bem, Flipper! Aham! E ganhamos um negocinho! Cookie Patch! E ganhamos! Pai! Temosemos! O nosso 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 Música O que era o tamanho da montanha? Foi muito brilhante. Kirby tentou de contê-se, mas não conseguiu. Ele entrou bem e começou a coberta o cake. Eu declaro um duelo do cake. E com isso, Prince Fluff entrou no cake também. Os dois ate, e ate, e ate. Mas eles não equilibriam muito bem. Oh! E antes de chegar, o cake caiu com eles dentro dele. Oh! Eu não posso comer mais. O Prince Fluff moanou quando ele roubou o seu cake. Mas então, Kirby apareceu com um grande pão na boca. Não! Kirby ganhou o contê-se. E também um bolo do cake. Claro, você acha um bolo na rua, a primeira coisa que você faz é comer, né? Claro que não, seus idiotas! É perigoso! Se tivesse enverenado, sei lá, qualquer coisa assim. Ou estragado. Tá, abriu o caminho pra lá. Waterland! A terra da água! Vamos lá, joga o negócio! Vai abrir mais um! Apache! É! Cobertura, cara! Cocoa Station! A estação do cacau! Vamos lá! A estação do cacau! Adoro! Adoro! Digo, detesto! Digo, adoro! Ó, cacau com laranja, velho! É, tem gente que come chocolate com laranja, né? Tem gente que come chocolate com pimenta! Opa, transformações! Epa, olha o trem! Oi! Olha o trem! Já não é o mesmo trem que você conheceu, não é mais! Ei! É o sinal! É o sinal carregado, deixado suspenso no arco! Não! Assim não! Assim! Não! Assim! Sobe o trem! Isso! Te acalma! Uh! Vai pegando! Tá, agora faz o trem! Subir! Vai pegando! Olha só, vai abrir a casa Vou pegar o primeiro O que é isso? Um alfajor? Cocô tomando Ah, é tipo um puffzinho De cacau Puffzinho de cacau Listo Só vai junto Vamos junto, mano Junto, junto, junto Todos juntos Estamos juntos Não, peraí Volta Vai ali Agora bota uma barreira E agora sobe Pra pegar o segundo Chocolate Ah, tem que ser pelo outro lado? Então peraí, faz uma volta Só sei que tá radical que tu consegue Isso Barra de chocolate Chocolate bar Isso Vai Kirby Tá muito bem Tá muito bem Fora a grana que não vem O resto é tudo certo Não Kirby Sobe Isso, meu querido Oh, mas você perdeu o negócio Não é isso Vai direto Valeu, Prince Fluff Prince Fluff Mas vai pra lá Você vê, ó Ora, ora, ora Ora Ó, tinha um negócio ali Que eu já peguei, inclusive, né Vamos lá Pega ali no meio E faz a volta de senha Yeeey Boa Eu tenho que pegar a velocidade E seguir reto Isso vai ser meio difícil Vem, vem, vem Cara, só pra pegar isso Ah, eu nem precisava de tanto esforço Pois agora eu já tenho três carrinhos Eu tenho, deixa eu ver Um rocambole Um pudim E um donut Nossa, carbo Isso Tira a zaga, menino Ah, ele é demais Ih, tem um carrinho lá também Um trenzinho lá também E ele é muito rápido Ele vai bater Não Que nervosismo Pega lá Yeeey É, pegamos boa parte do carrinho Vai reto, mano Vai reto Só vai seguindo os trilhos aí Que tá de boa Pega o negocinho Ali em cima é o que? Não dá Como assim não vai dar, rapá? Vai ter que dar Só vai reto Tem que tomar cuidado Pra ver onde é que vai estar Aquele CD, né Que eu quero Ficar faltando aquele acionário aqui Olha ali, ó Olha ali Olha o gol Olha o gol Pegou Rotulando Uh Hi Vamos Vamos Segura ali Fica, 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 fica Fica, fica, fica Nossa Tesouros Mágicos Nem sempre se vê Lágrimas No absurdo Pegamos um chocolatezinho ali Chocolatinhos Agora joga de novo Vamos fazer a cobertura desse bolo Bolo, 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 bolo Olha que bonito Ih, rapaz É meio sinistro isso aí, hein Dark Manor Vamos lá Vamos pro Dark Manor, então Cabuloso, velho Essas mansões mal-assombradas aí Aham, mansão assombrada Ready? Let's go Come on, Kirby Hi Bom, se é pra pegar a bomba Eu sou bomba, então Não tem problema Olha foguões Ih, rapaz Que isso? Ah, é uma luzinha É tipo um fio elétrico Um fio brilhante Tá bom Vamos procurar pelos cantos agora, então Eu tive que gastar um negócio Mas conseguimos Oiê, fantasmão Ah, qualquer um deles vira Ali em cima eu preciso ir Vamos ver onde é que tem entradinha, né Aqui Kirby Sobe É, com isso aqui eu não consigo subir a escada Agora vai Precisa das duas mãos Pega Primeiro Ghost in the Box É tipo um chaveco, tá ligado? Que lá tudo acorda e sai Só que com um fantasma Eles chamam de Jack in the Box Na... Em inglês O Mr. Toucan Fala em inglês Ok Puxa tudo Aham E aqui não tem nada? Tem, claro que tem Eles vão botar um monte de coisa nos cantos escuros, né Tá apagando lá embaixo Opa O que que é isso aqui? Gostei Sobe E aqui mais dinheiro Dineros Muitos dineros É, não é qualquer fio não Tem que ser os fantasmas mesmo Ui Vem comigo Não sei o que que me deram as bombas, cara Tá, mas peraí Pra subir ali não tem como? É, tem só uns dinheirinhos aqui Mas não tem mais nada, não Ô Vem aqui Obrigado Pra cá tem o que? Tem nada Tem só um carinha Pega tudo aqui E agora bundoda Meu Deus Tem muita barreira aqui O que que é isso? Mais dinheirinhos E pra cá? Nada Nada, nada Nada, nada Aleluia Saímos da escuridão Amém, irmãos Ah, e pra descer? Pra cá não tem mais nada Não? Então vamos descer Bora descer o cano Bobom, bobona, bobona Bobona, bobona, bobona Descer o cano Cara Muito bom isso Tá, mas aí É pra vir pra cá? Não, lá não desce mais Oiê Vem comigo Que nós vamos nadando juntos Nadando juntos Na asa da good ear Isso Da good ear, né Marca de pneu Fica aí Calma Não Fantasma ruim Cara, ele parece outra coisa, velho Na moral Nenhum peixe Nenhum fantasma Parece uma gosma Ai Ah Ah Vem daqui Vem daqui Vem, vem Vem, vem Vem, vem Oh Maldição Botão De trem E aqui em cima Nada E aqui Ai meu Deus Eu aposto que lá pra baixo tem alguma coisa, cara Se eu vim pra cá e o caminho acerto Ah, eu não posso mais voltar Claro que tinha, eu sou idiota Churrui Que você é idiota, todo mundo já sabe Ai, obrigado Fico muito feliz com a sua constatação Infeliz Churrui Não, tá trancado ali Ali tem uma vela pra ativar Um lampião, na verdade, né Ih, tem que ser por cima mesmo Ele não salta direito Esse Kirby golfinho não consegue Não consegue, né Moisés Não, não consigo Vai embora Acende Detalhar Olha só Que bonito De novo Vamos lá Batei a janeia voadora Não cremos cânico É só bater a janeia voadora Oi Presta, por favor Obrigado Ó Provo Pra cá Nada E vamos lá Esse nuvem é bem grande, né Ó Aqui Ah, vai me iluminar Eu tenho medo de cair ali Sabia que tinha que ter um caminhozinho Era óbvio Acende de novo Pelo meio Olha ali É uma batata É o CD Eu perdi o item no meio mesmo Que tava lá embaixo da água, né Isso mesmo Que bom que você sabe Seu otário Como é que é trouxa Isso mesmo, ô trouxão Como é que é Ó vacilão Isso mesmo, ô cabeça de batata Para de brigar Que eu tô cego mesmo Tá bom Desculpe Desculpe eu Eba Isso aqui é bom É bom Vamos puxando de cada vez Senão não vai dar muito certo, não Ah, meu Deus Eu sabia que eu tava com o meu sentimento Ah Vai embora Eu tô levando embora Ah Tô, 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 tô Vai mais, vai mais, vai mais, mais Churro Tudum, tutum Tum, tutum, tutum É, cara A casa fantasma, né, velho Pelo menos concluímos esse mundo aí Show de bola Bom, pessoal Mas o que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Do game Kirby's Epic Yarn Kirby's Extra Epic Yarn Jogo aí do Nintendo 3DS Muito obrigado a todos Se terem assistido esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Osmo Ficando por aqui Até mais e Fui Eu sou o Guilherme Osmo Tchau Tchau Tchau